Bom dia, segundo ano! Vamos iniciar mais uma aula de ciências e essa semana nós estamos aí iniciando um assunto novo. Lembra que nas nossas últimas aulas nós falamos um pouquinho sobre as plantas, né? Sobre o reino vegetal. Nós falamos sobre o reino vegetal. Nós entendemos aí como é que as plantas crescem, se reproduzem e morrem, como é que as plantas se alimentam, né? A gente viu que elas se alimentam, mas isso não quer dizer que elas comam, né? Elas se alimentam da luz do sol, se alimentam dos nutrientes que são oferecidos pela terra, né? Pela água. Nós vimos a importância das plantas para o nosso planeta, para nós e para os animais também, né? Na questão da alimentação, na questão do processo de respiração. Lembra que a tia falou que as plantas elas captam o gás carbônico e elas emitem o gás oxigênio, que é o gás responsável pela nossa respiração. Então, elas têm um papel muito importante nessa purificação desse ar, para que a gente consiga respirar melhor. É por isso que cidades, né? Com poucas árvores, as pessoas elas tendem a ter a respiração ruim, a poluição ser maior, porque não tem elas para essa filtração desse ar. Aqui a gente não tem problema com isso, né? Nós temos muitas árvores, claro, dentro do nosso bioma, né? Da nossa região. A gente sabe que é uma região muito seca, né? Mas a gente entende a importância dessas árvores mesmo nessa região seca, né? Vimos também a questão da alimentação. A gente se alimenta de algumas raízes, como a mandioca, né? De algumas folhas, como os vegetais e dos frutos que as árvores, né? Nos fornecem. Maçã, a laranja, né? Tudo isso a gente viu nas nossas últimas aulas. A gente falou também sobre as partes dos vegetais, lembra? Falamos sobre os frutos, falamos sobre a flor, a função da flor, né? Que é o órgão de reprodução das plantas, né? A gente falou sobre a raiz, que é a parte fixa da planta no substrato e falamos sobre o caule também, né? Falamos sobre as plantas nocivas. Lembra que a gente falou de algumas plantas que não são tão benéficas assim à saúde? São mais aquelas plantas ornamentais, né? Aquelas plantas que as mamães e as vovós, elas usam como ornamentação em casa, né? Lembra de nós falarmos da Comigo Ninguém Pode, né? Da Ortiga, que é uma coisa que a gente tem muita aqui na nossa região e que ela coça, né? Dá uma ardência quando a gente entra em contato com ela, né? A gente percebeu que tem plantas que não pode, a gente não pode de jeito nenhum colocar na boca, principalmente quando a gente não conhece. Nada que a gente não conheça, a gente deve colocar na boca, não é mesmo? E falamos também da questão da reprodução das plantas, que algumas se reproduzem por semente, falamos da questão da germinação, algumas se reproduzem por estacas, lembra? Tira um pedacinho de uma planta grande e esse pedacinho da origem é uma planta nova. E outras formas de reprodução nós falamos também. E aí, hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos entrar nesse novo assunto. Nós vamos falar sobre o reino animal. Já falamos sobre o reino vegetal, a importância do reino vegetal e agora nós vamos falar sobre o reino animal, né? No reino animal, nós vamos entender aí as características de alguns animais, né? Animais que têm pelos, animais que têm pena, animais aquáticos, animais terrestres, tudo isso a gente vai ver no nosso vídeozinho mais na frente. Animais domésticos, né? E a importância desses animais também pras nossas vidas. A gente sabe que tudo, né? É importante pra gente e os animais são também extremamente importantes. E lembrando que nós também somos animais. A Tia falou um pouco no vídeo sobre isso. Somos animais. Só que somos animais racionais. Animais que, ó, pensam, conseguem viver em comunidades, se comunicar. Os animais, eles também vivem em comunidade, né? Mas a gente consegue, a gente utiliza a comunicação mais clara. Somos animais pensantes, né? Nós estamos evoluídos. Nós temos uma evolução maior em comparação com os outros animais, como os cachorros, os gatos, os cavalos. Então, é isso. Na nossa aulinha, a gente vai trabalhar, iniciar aí, né? Falando um pouco sobre os animais. Mas, mais na frente, nas nossas próximas aulas, nós vamos continuar falando dos animais. Vamos falar sobre os animais vertebrados, os animais invertebrados. Isso lá na frente, pouquinho. Então, é isso. Qualquer dúvida, a Tia tá disponível. É só mandar mensagem, tá certo? E prestar atenção no nosso videozinho. Beijo, meus amores. Vamos lá, segundo ano. Como a Tia falou anteriormente, nós vamos, hoje, entrar aí no reino animal. Vamos falar um pouquinho sobre os animais. A gente vai, ó, inicio com essa imagem linda, né? São muitos animais, é uma variedade muito grande de animais no nosso planeta. Animais que nós conseguimos ver, animais que a gente, às vezes, não consegue ver, não tem contato, mas é uma variedade gigantesca, né? E aí, vamos ouvir, né? Uma historinha, né? Com o título de Bia faz uma descoberta. Tá aí no livro de vocês, na página 88. Bia faz uma descoberta. Eu sou a Bia. Eu gosto muito de brincar no jardim. Gosto das cores que vejo. A cor roxa da violeta, o amarelo do girassol, o vermelho da rosa, o verde das folhas, cada uma de um tom. Eu acho o mundo muito bonito, mas eu gosto mais ainda é de reparar nos bichos miúdos. No mosquito, no caracol, na joaninha, na lesma, na lagartixa. O mosquito voa tão esquisito e o caracol se esconde do sol. A joaninha tão pintadinha e a lesma sempre na mesma. A aranha cheia de mancha e a lagartixa, o rabo espicha. Esse texto é de Maria Célia. Maria Célia Bueno. Então, Bia aí faz enormes descobertas, principalmente com relação aos animais. O reino animal, galerinha, ele é formado por uma variedade de seres vivos, incluindo nós, os seres humanos, como a Tia falou anteriormente. Eles podem ter formas e tamanhos muito variados e podem viver em lugares diferentes, como na floresta, nos campos, e nos mares e até nas nossas casas, como é o caso dos animais domésticos. Assim, nós percebemos que os animais podem habitar em ambientes terrestres e aquáticos. Podem tanto viver na terra como na água. Esses animais, assim como as plantas, eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Agora a gente vai ver o ciclo de vida das galinhas, por exemplo. Nascem, crescem, podem se reproduzir, no caso ela bota o ovo e morrem. É o ciclo natural da vida. Os animais, eles são seres heterotrófos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento, diferentemente das plantas que produzem o seu próprio alimento. Captam a energia do sol e os nutrientes da terra. Esses animais, eles são heterotrófos, pois precisam obter seu alimento para sobreviver. São diferentes das plantas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características dos animais. E aí vamos ver com diferentes formas de locomoção. Então, os animais possuem diferentes formas de locomoção, ou seja, diferentes formas de andar. Uns se deslocam nadando, como é o caso do peixinho aí, que usam essas nadadeirazinhas para se locomover. Outros animais se deslocam andando, correndo ou saltando, como é o caso das onças, dos cães e dos sapos e pererecas também. Outros animais, nós chamamos os animais que se deslocam voando. É as borboletas, algumas aves que se locomovem voando, como pássaros e corujas, entre outros. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os animais e a cobertura do seu corpo. Os animais, eles vivem em diversos lugares e tem o corpo coberto de maneiras diferentes, pois a forma e o revestimento desse corpo são adaptados de acordo com o tipo de ambiente que eles habitam. Então, por exemplo, o pinguim, ele é bem gordinho, ele tem uma camada de gordura bem grande. Por que ele precisa dessa gordura? Porque ele vive em lugar muito frio, então essa gordura ela consegue manter esse equilíbrio, do corpo dele para que ele não morra de frio. É o caso também dos ursos polares, eles são bem fortes, ele tem os pelos, o pelo bem grosso, bem grande, que é para proteger também. E aí, a gente vai ver aqui os animais que possuem escamas. Nós temos aí os lagartos, as serpentes e muitos peixes, eles possuem escamas no corpo, né? Esses animais são os que possuem escamas. Os animais com carapaças, né? Essa casca dura, que fica, é como se fosse uma casinha, né? Que são os jabutis, as tartarugas, os cágados, esses animais, eles possuem essa carapaça, que é o que protege o corpo deles. Os animais com o corpo coberto de penas, as aves, as aves, elas têm o corpo coberto de penas. No caso da galinha, do pato, da coruja, entre várias outras aves, né? E há animais com pelos, né? Como é o caso dos gatos, dos cavalos, dos cães, dos leões, entre muitos outros animais. E nós também temos os animais, ainda existem alguns animais que têm a pele seca e áspera, né? Como é o caso dos sapos, que têm a pele bem seca, bem áspera, né? E animais que têm a pele macia e lisa, como é o caso das rãs. Normalmente bem molhadinha, né? Porque elas preferem viver em lugares frescos, em lugares molhados, né? Em lugares que têm muita água. Então, finalizamos aqui, nós falamos, nós iniciamos, né? O nosso reino animal falando sobre a forma de locomoção dos animais, né? Os animais que andam, animais que pulam, animais que voam, os animais que nadam, né? Falamos sobre o tipo de cobertura do corpo, né? Os animais que possuem escamas, os animais que possuem carapaças, que têm penas, que têm pelos. e finalizamos aqui. A atividade está aí no livro de ciências nas páginas 92 e 93, né? A tia está disponível até as 9h40 para tirar qualquer dúvida. Quem não conseguir responder a atividade nesse horário e só conseguir responder posterior, não tem problema também. É só entrar em contato com a tia se houver alguma dúvida, ok? Então, é isso. Beijinhos e até a nossa próxima aulinha. Tchau. Tchau. Tchau.